Com motor de arranque em velocidade sônica Sigo mais potente até que numa bomba atômica Quem manda asfalto de borracha quente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração Começando mais um Raio X Garagem Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o portal High Speed para High Speed TV Sempre lembrando, curta, compartilhe e comente todos os nossos vídeos, né? E vamos agradecer rapidinho os pilotos e equipes High Speed Fala galera, vamos começar aqui a agradecer os pilotos e equipes High Speed Vamos começar pelo kart, temos o Gustavo Ariel O Alberto Otazu A Gabriela Moraes O Gabriel Moraes O Luiz Casarré Já na Fórmula 1600, temos os dois Marcos O Marcos Pimentel e o Marcos Leão Já na Fórmula V, temos o Augusto Santin No Marcos No Marcos Temos o Ale Pepe O Giovanni Almeida E o Claudio Ramenzone Na Old Stock Temos o Rodrigo Elau O Rafael Lopes E o Daniel Kellerman Na Stock Light Na Stock Light Temos o Gabriel Lusquinhos Nas equipes temos a F-Promo Racing Na Fórmula V O Beto Preparações na Old Stock E na Stock 250 Fórmula For Fun E o Juca Motors Na Fórmula 1600 Esses são os pilotos E equipes high speed E você quer ser um piloto E equipe high speed Entre em contato aqui com a gente Venha fazer parte dessa família Esses são os pilotos E equipes high speed E vamos ver o que teremos No programa de hoje No programa de hoje Fórmula Academia Londrina Cacá Bueno E a dupla da CIMED De vôlei de praia Fazendo um troca de figurinhas Seletiva de kart Petrobras Na Europa Superbike Brasil Última etapa E 500 milhas de kart 2018 Fique agora Com o programa AIX Garage E pra começar Vamos lá pra Londrina Para as duas penúltimas etapas Lá da Fórmula Academia Vamos aí A nova geração de pilotos brasileiros Fórmula Academy 2018 Você vai assistir com a gente Só aqui A Fórmula Academy Sudamericana Nós já dissemos aqui Produção da velocidade máxima Um abraço ao Beto Borghesi E a toda a sua equipe Que é o Linneu Linardi E a Linardi Sports 30 anos no automobilismo Que produzem Efetuam essas corridas E vai se encaminhando Para o seu final Daqui a pouco Eu vou dizer Qual vai ser A etapa derradeira Decisiva Em que dia Mas enfim De qualquer maneira Vamos acompanhar Debaixo de muita chuva A Fórmula Academy Olha aí Este é o grid de largada Juan Vieira na primeira posição O Natan Brito em segundo O Leandro Guedes em terceiro O carro dele é 12 E não 28 O Bruno Testa em quarto O Bruno Tomazelli em quinto E o Geraldo Rodrigues Na sexta posição Você está escutando aí O barulho da chuva E aí a largada Largada Bandeira verde E vamos embora Vamos embora Para a Fórmula Academy Sul-Americana 2018 Etapa de Londrina Olha o spray Que sobe aí Olha a Bruna Tomazelli O que ela enxerga É água demais Demais É água que não acaba mais Passou ali o Geraldo Rodrigues Carro de número 8 Na ponta dos dedos Já temos briga aí Por posição Você viu o Juan Vieira Que é o líder do campeonato Sendo atacado Já tem gente colada nele Mais uma vez É um bode da Bruna Tomazelli Imagem espetacular Olha a disputa aí A curva para o lado esquerdo A curva é para o lado esquerdo E vai embora E passou o paraibano Natan Brito E foi embora Vamos ver se vai sustentar né Porque do lado de fora Escorrega Quero, quero Sai do meio Da pista Fórmula Fórmula Academy E aí vai ter E aí vai ter ultrapassagem E teve Vai ter ultrapassagem E teve Duas para ser mais exato Alguém ficou ali com problema Porque a Bruna Tomazelli passou Americanet Conheça os planos de telefonia móvel Com ligações ilimitadas E a Linar de esportes E a Linar de esportes 30 anos Caiu foi muita água em Londrina Essa molecada é muito corajosa Andar na média de quase 130 por hora Nesse piso E aí vem o Natan Brito E a bandeira Quadriculada Para ele Com o carro de número 77 Ele vence a primeira De duas corridas Natan Brito Depois de 15 voltas Em 22 minutos E 8 segundos Com o Juan Vieira em segundo Leandro Guedes em terceiro E a Bruna Tomazelli Na quarta posição O Bruno Testa E o Geraldo Rodrigues Não completaram A melhor volta Foi do Natan Está aí a confirmação Para você E aí Mais uma vitória Hein, Londrina Pois é Dessa vez foi mais difícil Tive que largar de segundo lugar Mas larguei melhor Que o Juan Que estava em primeiro E Consegui Fazer uma disputa Na primeira volta Saindo já Na liderança E Mantendo até a final Agora é grito invertido Pois é Agora vai ser mais difícil ainda Principalmente se for no seco Porque no seco Os tempos estão mais próximos Então Parece que não vai parar de chover Mas a previsão diz que sim Então vamos ver Uma corrida divertida Mas realmente Bem complicada Na chuva A gente foi tentando Chegar o máximo possível Ali próximo Acabou que No começo Acabaram distanciando muito Então a gente foi Administrando terceiro lugar Para garantir a pontuação Para o campeonato E aí De restante Agradecer a Deus Que a gente conseguiu Chegar em mais um pódio E seguir em frente Agradeço ao Mackenzie Que está sempre me apoiando Vamos em frente Para continuar na batalha Pelo título Você ouviu a molecada E graças a Deus Para a segunda corrida Pelo menos Uma amenizada No tempo Menos mal Porque debaixo Daquele temporal Fica até Sem graça Correr Ainda tínhamos Resquícios De chuva No autógrafo internacional A Eiton Senni Londrina Aliás Uma crítica aqui Mais construtiva A Londrina Precisamos melhorar o piso Está aí o grid Que é invertido Agora Bruna Tomazelli Largando em primeiro Leandro Guedes é o segundo Depois o Juan Vieiro Natão Bruno Testa E o Geraldo Rodrigues Os seis da pista Já fizeram a volta De reconhecimento Nem precisava Mas não sei Qual é outra coisa Trocou o pneu de chuva Para o pneu slick Está tudo pronto Bandeira verde largou Bandeira verde largou E vamos embora E a Bruna Tomazelli Largou direitinho É ligeira de largada Mas todo mundo Vem na caça dela Vamos lá Com o Bruno Testa Olha o pega aí Já teve gente lá fora Ainda sobrou Uma poça d'água Ou uma poça d'água Como queiram E eles vêm aí Passou ali o carro De número 12 Do Leandro Guedes Vem no encalço Da primeira colocada Todos eles Dentro do mesmo segundo Mais um on-board Vamos juntos Foi exatamente na hora Que foi ultrapassado Do Leandro Guedes Que você estava on-board Muito legal Essa imagem Quero mandar abraços especiais Tanto para você Tanto para você que está acompanhando Pelo National Sports Channel Através do canal de São Paulo Como para você que está acompanhando Do Banco de Esportes Aliás, por falar do Banco de Esportes Quero abraçar aqui Toda a rapaziada da Banco E mandar um beijo E era brigando pela liderança do campeonato Perdeu Perdeu a letra da parte de Antônio E aí Será que vai passar? E aí Será que vai passar? Carro a carro Roda a roda Vai passar Passou Vai passar E passou Que manobra ousada Do paraibano Matam Brito Que imagem Magnífica E vem de novo para cima Olha o Bruno para cima Vai tomar o X Lado a lado Ficou emocionante A bateria de número 2 Essa molecada É ousada demais É ousada demais Está aí o Bruno Testa Que era líder E ficou E o Matam Brito Abriu lá na frente Perseguição implacável Implacável a perseguição Do Testa O Matam Brito Mas ele é o líder Ganhou na chuva Ultrapassou E vai ganhando essa também Estamos por concluir A corrida Segunda etapa Em Londrina No interior do Paraná A penúltima etapa Da Fórmula Academy Sul-Americana O campeonato Vai pegar fogo Lá para Montevideo Eles sobem ali Para a reta principal Coladinhos E aí vem o Matam Brito Para tomar Bandeira Quadriculada Para ele Matam Testa Guedes Tomazelli Juan Vieira Com problemas Mas brigando E o Geraldo Rodrigues Olha o campeonato Como ficou Dá uma olhada Imagina o que vai acontecer Em Montemiguel E aí o pódio Natan de novo Na primeira posição Duas vitórias De uma semana Pois é Das quatro corridas Que eu fiz na Fórmula Academy No ano Ganhei as quatro Todas foram aqui em Londrina Quero correr outra pista Agora para ver Se vou tão bem assim Fizemos a melhor volta Da prova Mostramos Para o que viemos Mostramos Que estamos rápidos Gostaria de agradecer Ao Rodrigo Sá E ao Kleber Caneló E ao Binho Vocês foram essenciais Para esse resultado Poderia ter sido muito melhor Mas infelizmente Também com um erro meu Na última volta Mas todo o demérito Para o Natan também O mérito é dele Por ter Aproveitado desse meu erro Para tomar a ponta E ganhar a corrida Mais um pódio? Mais um pódio Corrida foi bem conturbada Mas a gente conseguiu Trazer o carro aí Para a terceira posição Novamente E somar mais uma vez Pontos importantes Para o campeonato Vamos levar essa decisão Lá para Montevidéu Vamos com tudo Agradeço a Deus Por ter conduzido Nessa corrida novamente Todos que oram por mim Torcem por mim Também agradeço sempre Ao Instituto Presteira No Mackenzie Que está sempre me apoiando Vamos agora para Montevidéu Cabeça voltada para lá Daqui a duas semanas Vamos para cima Valeu demais Nos vemos na última etapa Para você um grande abraço Fique com Deus E lembre que nada na vida É por acaso Fórmula Academy Missuta Americana 2018 É só aqui Muita disputa na Fórmula Academy Com duas vitórias Do nosso querido amigo Natan Brito Aparecendo lá Tivemos um segundo lugar Do Leandro E um segundo lugar Do Bruno Testa Nosso amigo Bruno Testa Como vocês puderam ver Aí nas entrevistas Né Vamos dar uma paradinha Mas antes Lembrando Tem a última etapa Da Fórmula Academy Esse domingo Em Montevidéu E nas próximas semanas Vamos passar aqui O resultado final De 2018 deles Vamos para o nosso primeiro intervalo Tem vontade de participar De um campeonato de kart Seu sonho é disputar Posições em alta velocidade Sua chance é agora Com a Torgs Race A Torgs possui três campeonatos O Warm Up Challenge Royale Na hora da sua inscrição Fale que recebeu a promoção Do portal High Speed Brasil E ganhe 50% de desconto Na taxa de inscrição E uma camiseta da Torgs Race Não deixe para depois E venha fazer amigos Em alta velocidade Mais informações 11 9 4 1 3 8 6 7 4 7 E-mail Contato Arroba Torgs L200 Triton Sport Tradição e Tecnologia Andou Comprou Fórmula V Fórmula V Essa é a verdadeira categoria Escola Brasileira Dando toda a base Para nossos pilotos Poderem fazer voos mais altos Um corpo técnico Cheveado por Wilson Fittipaldi Vem aprender e fazer parte Dessa família Informações É From Racing 11 98 253 0994 Para saber mais Sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br De volta aqui No nosso Raio X Garage Sempre lembrando Curta, compartilhe Comente Todos os nossos vídeos E faça uma visita Lá no nosso portal Highspeed www.hyspeedbrasil.com.br E veja sempre As notícias Do automobilismo Motociclismo E também Das montadoras E já vamos agora Lá para a matéria Da CIMED Com Cacá Bueno E a dupla de ouro Da CIMED Do vôlei de praia Vamos aí Opa E aí E aí Está aqui mesmo? Bora aqui na minha praia, rapaz? É, nossa área. E aí? Fazendo um pouquinho de barulho aqui na areia, né? Eu sei que eu vim enfrentar vocês. Vim falar, vamos jogar com os caras. Tô com medo, já que vocês são muito altos. Vamos fazer um aquecimento aí. Tá, mas a revanche vocês vão ter coragem depois de andar comigo? Tô esperando o convite, né? Vamos fazer um desafio primeiro pra entrar aí dentro, né? Cabe? Com meus dois metros e dez, vamos tentar fazer esse desafio, né? Encolidinho, né? Tipo o Mario Kart. Já ficou saindo assim. Pô, se eu entrei, você entra, cara. Aí, ó. Ah, pô, é fácil. Fácil. E como é que é em relação aqui dentro do carro, se tem o desconforto, que aqui dentro chega uma temperatura muito elevada? Na verdade, tem sim desconforto, mas a gente acostuma, né? Assim como vocês acostumam a jogar com vento, com areia, chuva e tal, e aí você vai aprendendo a lidar com a diversidade também disso, não só do jogo em si ou da competição em si. Então, dentro do carro tem corrida que a gente chega a 50, 55 graus aqui dentro. Caraca. E não pode jogar de bermuda e camiseta, né? Capacete, macacão, louva. Agora, a gente vai pra ali, ó. Ali do ladinho ali, ó. Vocês vão me fazer passar vergonha. Fazer um desafio com você agora. Faz mais de dez anos que eu vou jogar um golho de praia. Sem nem mais segurar a bola, né? Sem nem mais sacar. Não, mas isso é igual andar de bicicleta, não perde não. Será? Vai ser. Vamos tentar, então. Vamos brincar. Vamos lá. Eu não consigo nem falar. Eu tomou. Pra ver que não tava só hoje. Não tava mais acostumado com a de a flor. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pela molezinha, né? A gente agradece por ter vindo aqui conhecer o nosso ano de treinamento. Foi bem bacana trazer um dos carros que você corre pra cá pra gente tentar fazer o desafio e entrar nele. Agora, o próximo desafio é a gente ir lá na corrida torcer pra você sim. Espero o dia nove estar lá torcendo pra você conhecer como é que funciona tudo lá em relação a isso. E mais uma vez, agradecer pela sua presença aqui que é muito importante pra gente. Show de bola. Show de bola, hein? Não é só ir lá não. Vamos ver se a gente arruma um jeitinho que vocês daram uma volta. Bom, bom. Seria um sonho. Fiquei impressionado. Você escondeu o jogo. Jogou muito bem. Agora eu que tô nervoso lá pra mim. Quando eu cumpri o desafio lá porque deu show de bola. Tchau, tá ali. EverythingAKE. Fiquei impressionado. Fiquei impressionada. Que沒關係 para ser. Vamos ao riqueza que vemos pelo março, esse é um lindo e-judo? Nao, poder pra tirar a todos nós. Bom, vamos lá. O que é bom pra gente fazer isso com seus queridos líderes? Muito legal essa troca de figurinha, troca de experiências aí entre o piloto Cacá Bueno e também os meninos do vôlei, o Cacá aprendendo a jogar vôlei e os meninos dando uma volta ali no estacão, foi muito legal. Obrigado Cimede pela matéria, tá aí, espero que todos tenham gostado, mas vamos dar mais uma paradinha aqui para o nosso segundo intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Sprint Race, você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor, V6, vem andar na Sprint Race, entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race. Transcrição e Legendas Pedro Negri Sempre lembrando, curta, compartilhe, comente e visite o nosso portal High Speed www.hyspeedbrasil.com.br e saiba sempre as últimas notícias da velocidade. E já vamos agora lá para a Europa com a premiação dos meninos da seletiva de Cacá Petrobras. Vamos aí! E já vamos lá! Acelerando na pista, hoje não tem pra ninguém, o asfalto é cinza, a direção vai além, sou a força do vento que te leva à frente, no cockpit do meu carro sempre estou prefeito. Com a chegada em vista, eu penso fundo na resta, o giro vai a mil, hoje eu gosto de stress, intensidade, adrenalina, vira pura emoção, da licença eu tô na pista para ser o campeão. O bom é se realizar, no sentido da vida buscar, na frente sei que vou chegar, no sonho peor. Acelerando na pista, hoje não tem pra ninguém, o asfalto é cinza, a direção vai além, sou a força do vento que te leva a frente, no cockpit do meu carro sempre estou prefeito. Com a chegada em vista, eu penso fundo na resta, o giro vai a mil, hoje eu gosto de stress, intensidade, adrenalina, vira pura emoção, da licença eu tô na pista para ser o campeão. O bom é se realizar, no sentido da vida buscar, com a asa sei que vou voar, pro primeiro lugar. O bom é se realizar, no sentido da vida buscar, com a asa sei que vou chegar, no sentido da vida buscar, com a asa sei que vou chegar, no sentido da vida buscar, com a asa sei que vou chegar. Na frente sempre vou chegar Um sonho melhor O bom é se realizar E o sentido da vida buscar Com raça sempre vou voar O primeiro lugar Isso foi uma experiência incrível pra mim Tanto quanto pro Enzo Conhecer a McLaren, uma das maiores equipes da Fórmula 1 E conhecer principalmente a história dela Os primeiros carros Onde passou o carro do Senna E a linha de montagem também Cara, é uma oportunidade muito grande Que a seletiva de kart de Petrobras está proporcionando pra gente Então é inesquecível E agradeço muito Aqui a gente teve um grande progresso Nesses dois dias E no simulador também da Carlin A gente também teve Foi muito bom que a gente andou na pista de Pembry No simulador da Carlin A gente já teve uma experiência de onde virar De onde acelerar E chegando aqui pra fazer os dois dias de teste na Fórmula 4 Foi muito bom Foi uma experiência incrível Que a gente teve uma grande evolução Tanto eu quanto o Enzo A gente andou junto E viu bastante sobre a telemetria E foi muito positivo Aqui conhecer o novo país da Europa É minha segunda vez aqui na Europa Junto com a seletiva Segunda vez que eu saí do Brasil Pela seletiva Então agradeço muito aí Essa oportunidade E que cresçam muito mais A McLaren foi a primeira parte que a gente teve aqui Chegamos na Inglaterra Já viemos conhecer a McLaren Que foi muito legal ver que é muito além dos carros Os carros da McLaren Os carros de Fórmula 1 A gente conheceu toda a história Conheceu a fábrica Conheceu pessoas como o Gil de Ferran Que foi uma experiência super importante pra gente Que é apaixonado por carro E com certeza foi uma experiência que não tem preço Bom, eu saí do Brasil só duas vezes na minha vida E as duas foram pra fazer corrida Essa é a segunda vez E muito bom conhecer a Carlin Que tem uma estrutura fantástica de todas Acredito que na categoria de base de automobilismo De fórmula Ela é uma das mais conceituadas Já revelou pilotos como os que estão chegando agora Como o Ando Norris Como o Serginho E andar no simulador deles Conhecer o trabalho do pessoal Foi super importante Um simulador que já andou tanta gente boa E só agregrou aqui É o trabalho que a gente tem aqui nos carros É uma emoção que só quem anda pela primeira vez Vai poder explicar Porque não tem palavras Realmente Uma das grandes oportunidades da seletiva Petrobras de kart É trazer a gente pra fazer um treino aqui E essa sem dúvida é uma das premiações que mais enche os olhos de quem participa Não somente a parte do dinheiro Isso aqui que a gente está presenciando aqui é o mais importante E eu como só andei de kart a minha vida toda Tive a minha primeira experiência aqui E posso falar que foi muito legal Carlinho e a gente foi pra Pembrain Um circuito muito usado pelas equipes de Fórmula 4 pra treinos No país de Gales E apesar do frio intenso Principalmente por causa da época do ano A gente conseguiu Dois dias de pista seca O que é inesperado Inclusive pra essa época do ano Nessa região Mas fantástico pros pilotos Eles aproveitaram os dois dias Pra conhecer o carro A equipe toda preparada pra esse treino Com iniciantes Que o tempo inteiro Ela esteve preocupada em ensinar Em fazer com que eles evoluíssem A cada saída E eles conseguiram Os dois Tanto o Enzo Prando Quanto o Lucas Ocada Conseguiram a cada saída Mostrar uma evolução Deixaram a equipe muito felizes Mas eu tenho certeza Que quem ficou feliz mesmo Foram os dois pilotos A parte da Europa da premiação Da seletiva de kart Petrobras Foi concluída Agora os pilotos saem daqui Do frio Pra em dezembro Ter oportunidade de conhecer No interior de São Paulo Numa temperatura bem mais quente No autódromo Velotitá Um carro da Stock Car Light E aí então Tendo conhecido Um carro de monoposto Depois um turismo Eles tem oportunidade Tem informação suficiente Pra decidir Que caminho eles querem seguir na carreira Muito legal Os meninos conheceram A equipe McLaren A história da equipe McLaren Contada com os carros Usaram lá o simulador Também foram lá conhecer A equipe Carlin Tiveram o teste Da Fórmula 4 Muito legal E legal aí A palavra deles Depois dessa experiência Obrigadão aí Pessoal da seletiva Ainda vai ter agora Mas essa semana Deve chegar mais um vídeo Sobre o teste Lá no turismo Galera Vamos pra mais um comercial E a gente já volta Tem vontade de participar De um campeonato de kart Seu sonho é disputar Posições em alta velocidade Sua chance é agora Com a Torgs Waste A Torgs possui Três campeonatos O Armap Challenge Royale Na hora da sua inscrição Fale que recebeu a promoção Do portal High Speed Brasil E ganhe 50% de desconto Na taxa de inscrição E uma camiseta da Torgs Waste Não deixe para depois E venha fazer amigos Em alta velocidade Mais informações 11 941386747 E-mail contato Contato Arroba Torgs L200 Triton Sport 253-0994 Para saber mais Sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br E de volta aqui no nosso Raio X Garage Lembrando sempre Curta, compartilhe, comente E visite nosso portal E saiba sempre As últimas notícias Em alta velocidade Aqui no portal High Speed E vamos ver como é que foi A última etapa Da Superbike Com o Ronaldo Arrig Fazendo aqui em Interlagos Vamos aí Fala pessoal Ronaldo Arrig Aqui direto ao autódromo De Interlagos Nessa aqui é a oitava E última etapa Do Superbike Brasil Aqui para o Brasil Portal High Speed Tamo junto Acelerou a moto Falou com o Ronaldo Arrig Vamos para a volta De apresentação E aquecimento de pneus Hora de acelerar Aí você vê Autódromo José Carlos Paz 4.309 metros 15 curvas Sentido Anti-horário Para ele As motos Vêm pela volta De apresentação E aí o grid Eric Granado Moto 51 Larga em primeiro Alex Barros Em segundo Pedro Sampaio Fecha a primeira fila Marc Gerardo Moto 41 Abre a segunda fila Danilo Lewis Ao seu lado Moto 17 Lucas Torres Sexta posição Bruno Quinhas Moto 77 Terceira fila Tem Mauriti Júnior Ele que é pole position Da categoria Xtreme Davi Costa Moto de número 12 É o oitavo Rodrigo Dazi O campeão Da categoria Xtreme Por antecipação Moto 146 É o nono Danilo Berto Moto 83 É o décimo Ele que retorna As pistas Nessa etapa Jefferson Frisch Moto 6 Décimo primeiro Diego Viveiros Moto 23 Décimo segundo Quinta fila Tem o Júlio Fortunato O Bruno Corano Com a moto 34 O Marcelo Skaff Com a moto 177 Felipe Cormelato Moto 186 Larga em décimo sexto Leandro Espósito Moto 32 Décimo sétimo Décima oitava posição Para Leandro Espósito André Veríssimo Décimo nono Rodrigo Torroglosa Vigésimo Com a moto 55 Oswaldo Duende Moto 155 Vigésimo primeiro Luciano Pokémon Moto 777 Vigésimo segundo Carlos Sakurai O Kaká Moto 13 Vigésimo terceiro Júlio Fortunato Moto 56 Vigésima quarta posição Para ele Vai passar a bandeira verde No final do grid Expectativa da largada Você viu Lucas Torres Passa a verde No final do grid Eric Granado A esquerda Alex Barros No centro Pedro Sampaio A direita Vai acender A luz Acendeu Vai apagar Tá valendo Vai apagar Tá valendo Lá vem ele Todo mundo acelerando Categoria Superbike Categoria Evolution Categoria Light Categoria Superstock Todo mundo acelerando Todo mundo vindo Misturado E tá bonito O grid Tá bonito O grid Lá vem eles Vem Eric Granado Moto 51 Trazendo Alex Barros Colado O Alex Que vem se recuperando De uma virose Fez tratamento Tomou injeção Ao longo do final de semana Pra tá bem na prova Fez um treino Fez um treino fantástico Na disputa da Superpole Com o Eric Granado O veteraníssimo Alex Barros Muito talento A serviço Do motociclismo brasileiro Lá vem eles Lá vem eles Essa é a primeira volta Eric Granado Com a moto 51 Vai mantendo a liderança Vai acelerando A sua Honda CBR 1000RR O Eric Granado O Eric Granado Alex Barros Vem na segunda posição Ele que acelera Forte Sobre MWS Meu RR Você vê O mas temos A demarcação Passa fechando a volta Alex Barros Em primeiro Eric em segundo Pedro Sampaio Em terceiro Gerardo em quarto Quinta posição Pro Danilo Lewis O Eric Tenta sair forte Do S Tenta sair colado Na curva do Sol Vem forte Pra reta oposta Eric Granado Vamos ver o rendimento Agora nessa descida Da reta oposta Alex mantém A liderança O Eric mantém colado Vem na garupa Vem pra cima Corrida bonita Corrida em aberta São seis Voltas pro final Da prova Tava muito Concentrado Barros Aí nessa Relargada Mandou muito bem Passou o Eric Vai ter briga Bonita aí Lá vem eles Alex Barros Alex Barros Eric Granado Consegui recuperar Nessa primeira posição E já vem colado Já vem pegando Vácuo Vem crescendo Alex Barros Já coloca de lado Os dois lado a lado Os dois lado a lado Pra abrir a última Volta lado a lado Pra abrir a última Volta lado a lado Alex Barros E Eric Granado Fizeram a primeira Perda do S Colado um no outro Já vão rasgando A curva do sol Pra entrar na reta Oposta pela última Vez Alex Barros E Eric Granado Briga bonita Briga que vale A liderança da prova Muito talento A serviço Do motociclismo Brasileiro Prestado por esses Dois pilotos Olha o Eric Acelerando pra cima Do Alex Alex com toda Sua experiência Vai tentando Tomar a fera Eric Granado Faz na linha de dentro Se posiciona Se defende O Alex O Eric pressiona Encontra uma parede A sua frente Chamada Alex Barros Já fizeram Pinheirinho Já vão Pra freada Do Pico de Pato Mais uma vez Alex por dentro Eric por fora Agora é hora Do mergulho Vão fazendo Mergulho Juntinhos Que espetáculo Aqui em Terlagos Hora de frear Freada da junção Os dois de slide Os dois deixando Pra escorregar Latera acima Agora Vem Alex Vem Eric Vem Alex Vem Eric Já fizeram café Vem Alex Barros Vem Eric Granado Instantes finais De prova Lindo 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 Alex Barros Vem sim E agradecer A tudo aquilo Que nós vimos Quem tem que agradecer Aqui sou eu Que espetáculo Essas últimas voltas Esse safety car Deu um brilho O pássaro Deu um brilho Aí pro Barros Alguma coisa mudou Após esse pássaro Aí Ele apertou o ritmo Fez voltas rápidas Defendeu como ninguém O Eric atacou o máximo E o público aí Pôde ver uma chegada Eletrizante Parabéns Pra quem tava ontem No hospital E hoje tá aqui Vencendo prova Tem que tirar o chapéu Uma prova de superação Esparros Repito mais uma vez Trabalhou muito Max Gerardo Marcos Paulo Monteiro Gerente geral Comercial da Honda Pra fazer entrega Ao segundo colocado Eric Granato E vamos agora A entrega do troféu Ao vencedor da prova Alex Barros Ergam seus troféus Pilotos Ergam seus troféus E o grande vencedor Da categoria Extreme Moto 146 Ele que foi campeão Da categoria Extreme Rodrigo Dazi Ronaldo Arriga Autódromo de Interlagos Nessa que é a oitava E última etapa Do Superbike Brasil Em 2018 E eu tô aqui Com o cara Que acabou de vencer A prova Desceu da moto Tá vindo do pódio Que espetáculo esse Parabéns Alex Obrigado Foi uma coisa bacana Emocionante Como foi as outras Que a gente disputou Mas tá sendo bacana Esse é bom Porque gera um bom Espetáculo pro público O pessoal se diverte Foi uma disputa sadia Então lógico que eu soube Me aproveitar também Da situação da relargada Enfim A corrida No benefício Tava difícil O aéreo tava abrindo Pouquinho Pouquinho Por tudo que aconteceu Final de semana A virose que eu tive E tal E isso consegui Dar uma respirada Pra aguentar O segundo tranco E agora a gente tem A segunda prova A segunda bateria Fechar com chave de ouro Isso Vamos continuar Vamos continuar lutando Fazer o possível Pra poder repetir Não vai ser fácil Mas é sempre assim Tempo tá virando Perspectiva de chuva Como é que vai ser? Se chover Pro lado físico Melhora Porque é menos esforço Na chuva É mais delicadeza Se faz menos força Mas a contrapartida Eu não andei na chuva Vai ser uma Vou sair na loteria Vamos ver o que vai aí Que nem Goiânia A gente fez um acerto E Goiânia a gente deu errado O acerto Acredito que não vamos fazer Esse erro tão Que aconteceu lá E poder ser competitivo Tentar brigar também Vamos ver Maravilha Obrigado Alex Aqui direto do Interlux Portal High Speed Ronaldo Arriga Aqui com o Eric Granada Direto do Autódromo do Interlux Nessa que é a oitava E última etapa De 2018 Eric Você acabou de finalizar a prova Tá aqui suadaço Foi uma prova Foi uma baita de uma batalha E você finalizou em segundo Já tem estratégia Pra próxima prova? Temos duas hoje É Infelizmente O lance do Safety Car Me prejudicou bastante Eu tinha aberto Uma boa vantagem já Tentei aproveitar O começo da prova Que eu tava de pneu novo E conseguia Tirar uma diferença Mas quando os pneus Começam a gastar A gente perde muito Principalmente se tem a ira de curva A minha moto A gente não tem o controle de tração Que me ajudaria Nesse final de prova Falta um pouquinho de potência Também Em reta E isso é algo que Acabo pagando caro Eu tenho que tirar Na raça No braço Quase caindo Todas as curvas Mas eu tentei Na última volta Também tem a bandeira amarela Que me prejudicou Na curva do lago Eu acho que ali Eu poderia fazer outra passagem E tentar chegar Até o final da prova Na liderança Mas infelizmente Não deu E é isso Agora tentar Encontrar alguma solução Junto com a equipe Pra ir pra segunda bateria Em busca da vitória E se chover Se chover É chover pra todo mundo Boa Valeu Eric Granada Aqui no Portal High Speed E eu tô aqui Com o terceiro colocado Na primeira bateria De hoje Que é o Max Gerardo Max Como é que foi a prova Pra você Foi bastante pegada Sim Foi uma corrida Muito boa Na primeira parte Da carreira Não fomos tão competitivos Depois Na segunda Relargada Pude acompanhar Um pouco mais O ritmo De la punta Da carreira Venhamos com Alex E Eric Muito juntitos E bueno Depois Nas últimas voltas Perdi um pouco Mas bueno Contento com o resultado Terceiro puesto Pude subir ao podio E sumar Bens pontos Para o campeonato E a perspectiva Agora é de chuva A gente tava conversando Em off aqui E se chover Qual a estratégia? Bueno Já ayer Estuvimos Entrenamento Com la lluvia Así que Já más o menos La puesta a punto De la moto La tenemos E bueno Se chover Será una carreira Con lluvia Que ahí Se empareja Todo mucho más Van a ver Mucho más Pilotos competitivos Así que bueno Se chover Hacer una carreira Pensativa Muito bom Max Gerardo Aqui no Portal High Speed E você vê o Eric Granado Bi Campeão Da categoria 4.309 metros Esse é o autódromo José Carlos Paz 15 curvas Correndo sempre No sentido anti-horário Vamos pro grid De largada Grid que tem Eric Granado Moto 51 Na pole position Alex Barros Moto de número 4 É o segundo Pedro Sampaio Terceiro Com a moto 28 Max Gerardo Moto 41 É o quarto Danilo Lewis Moto 17 Quinta posição Lucas Torres Moto 77 O sexto Terceira fila 18 motos Passa verde Passa verde Vai acender a luz vermelha Acelera o ronco O Alex Mais baixa O Pedro tenta por dentro O Pedro tenta por dentro Alex fecha a porta Vai passar Vai passar a bandeira verde Vai começar Oito voltas pra categoria Superbike Passou a bandeira verde Vai acender a luz vermelha Acendeu a luz vermelha Vai se apagar Vamos pra largada Apagou Tá valendo Lá vem eles Vamos pra largada Larga bem o Alex Larga bem o Alex Mantém a primeira posição Max Gerardo É segundo Pedro Sampaio Terceiro Max Gerardo Fim de prova Pro Gerardo Caiu ali na segunda perna Do S Tá tudo bem com o piloto Já levantou Já levantou Gerardo Alex Barros É o líder Pedro Sampaio Segundo Lucas Torres O terceiro Você vê o Maurício Júnior Na quarta posição Vem pra cima Lucas Torres Pra pressionar O Pedro Sampaio Vem pra cima Tenta colocar de lado Pedro Sampaio Se protege Lucas Torres Ataca Que início de prova Do Lucas Torres Vem Lucas Torres Pressionando Pedro Sampaio Essa é a primeira volta Chega junto Na entrada Do Pico de Pato Já vem os dois Pro mergulho Alex Barros Vai tentando abrir Você vê o Alex Passando Na parte baixa Da tela Você vê o Pedro Sampaio Trazendo o Lucas Torres Na garupa Os dois pra subir Os dois pra subir Ladeira acima Lá vem eles Já vem fazendo Mais uma vez O café O Alex Barros Faz o café Vem pra completar a volta Quando ele passar Ele vai abrir A última volta Da corrida Passa Alex Última volta Última volta Para Alex Barros Última volta Para Alex Barros Vem Alex descendo A reta oposta Últimos metros De prova Pra ele Menos de quatro mil metros Pra terminar Já faz a primeira Perna do lago Já vem trazendo Com todo cuidado Com toda cautela Alex Barros Faz a segunda Perna do lago Metros finais de prova Já não usa mais A pista toda Já não usa mais A pista toda O Alex Faz o mergulho Alex é o primeiro Na categoria pró Marcelo Skaff O líder Na categoria extreme Já se posiciona Já faz a junção Vem ladeira acima Alex Barros Vem pra vencer Mais uma No final de semana Vem pra vencer A segunda prova Consecutiva Alex Barros Reta de chegada Pra ele Últimos metros Alex 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 Barros Vem sim Alex Barros Primeiro Pedro Sampaio Segundo Lucas Torres O terceiro Esses os três primeiros Da pró Marcelo Skaff Vence na categoria extreme Jefferson Frisch Segundo Terceira posição Pra Maurício Júnior Lá vem eles Pra fazer a entrega Ao segundo colocado Pedro Sampaio E entrega do troféu Ao grande vencedor Da prova Alex Barros Erguendo o troféu Erguendo o troféu Pilotos Erguendo o troféu Vamos aproximar Pra foto Marcelo Marcelo Skaff Erguendo o troféu Foi bem complicado Foi bem complicado O tempo tá muito atípico O tempo tá muito atípico Esse chove no mole Acho que o mais importante É precisar de segurança Dos pilotos Do espetáculo Não adianta você soltar E acontecer vários acidentes E ser graves Porque as chances Da coisa errada É muito grande Eu sei que isso Atrapalha o evento Público Presente Tem uma cronograma A ser seguido Isso é muito difícil Tanto pras equipes Nas decisões Que você viu Com a hora largada Atrasou Duas, três vezes E é muito difícil Pro organização também O que fazer Quantas voltas E a corrida Terminou justa Porque começou a garoar Na última volta De novo Mais uma volta As coisas começaram A ficar complicadas Novamente Então Eu acho que Com tudo que aconteceu A organização Acertou no final A ter feito isso Porque prezou Pela segurança Eu sei que a trabalha Atrapalha Porque o público Presente quer Não pode ficar esperando Tanto Mas não adianta A gente soltar E aconteceu um desastre Entendeu Então Eu sempre prezo Muito pela segurança Sempre fiz muito isso Agora a corrida Eu não sabia O que tinha acontecido Com o Eric Eu não vi que ele não alinhou No grid Mas de repente Ele estava largando Ali atrás Depois que eu dei A primeira volta Que acelera Eu vi que teve Uma diferença de 3.4 Eu falei Alguma coisa errada Tá Aconteceu alguma coisa E aí a segunda volta A diferença aumentou Para quase 5 segundos Aí eu falei Ah Tem alguma coisa Aconteceu lá atrás Que não sei te dizer Depois me falaram O que aconteceu Quando eu parei Mas aí depois Dessa diferença Era administrar Porque o tempo Não estava legal Nas últimas duas voltas Começou aquele chubisco Eu maneirei Lógico Eu achei que ia ser Uma coisa difícil Novamente Como a primeira Facilitou Mas de qualquer forma Não perde o mérito De toda a confusão Que aconteceu A gente e a equipe Ter conseguido É a primeira dobradinha Da equipe Esse ano também O Lucas Fecha com chave de ouro Fico feliz por ele Porque é uma aposta Também Um novo futuro É a nova geração Ele e o Pedro Sampaio São os novos pilotos Nessa nova geração Safra Que está chegando Nos próximos 3 anos O Brasil deve receber Vários pilotos jovens Entrando na categoria principal Isso vai ter uma renovação Importante E isso aí Fico feliz por ele Feliz porque ele estava Precisando de um Depois do tomo de Goiânia Ele estava precisando Dar uma levantada Então agora ele vai ficar Mais motivado Para o próximo ano Essas duas vitórias De hoje então Fecha com chave de ouro A sua temporada 2018 Graças a Deus Graças a Deus Terminamos bem A equipe trabalhou bem A gente modificou a moto Para a segunda corrida A moto melhorou Eu estava sentindo Mais confiança Eu tive muito problema De tração no início Na primeira corrida Foi muito difícil Porque o Eric Estava abrindo logo no início E eu consegui resolver Esse problema Para a segunda corrida A segunda corrida Eu ia conseguir dar batalha Porque a moto Realmente melhorou bastante Eu quero agradecer A equipe inteira O Pitico Pela força que ele deu Também Ele deu um grande apoio Para nós E agora vamos trabalhar Para o ano que vem Agora a gente tem que Concretizar o resto Das negociações Vamos ver E dando para o pessoal Vocês acompanharam Ontem Esse cara aqui Ele foi para o hospital Porque ele estava Gripadaço Ainda está gripada Né Alex Na verdade Eu não treinei No final de semana A gente fez Um treino na quinta Um treino e meia na sexta E um treino na sábado Porque não dava para andar Realmente eu estava Eu não sei se eu sou muito franga Com resfriado Que eu falo assim A gente vai correr Com costela quebrada Tendão Sem tendão Braço Pé quebrado Eu goleiro Meu Pega resfriado Eu fico na franga Não Eu caio Mas de dor de cabeça Perder de equilíbrio E Preciso Tudo E aí eu tive que tomar Para o hospital Tomar Dar glicose Dar alguma coisa Para poder me segurar Né Estava difícil Mas graças a Deus Isso facilitou para mim Né Isso é outra coisa Não falei Mas assim Fazer oito voltas Na corrida No meu estado Que eu estava Isso ajudou Porque é mais curta Porque a resistência minha Está muito difícil E Alex Barros Racing Continua de BMW Tinha Alex Barros Racing De BMW ano que vem Acertado A tendência é continuar Nós já estamos conversando Já faz tempo Eu acredito Espero que até antes Da virada do ano A gente tenha já Um norte para isso Acredito que sim Que as conversas estão avançadas E a gente deve começar A concretizar agora Após as próximas duas semanas Vai ser importantíssimas Para isso E para te liberar aqui Agora a pergunta Que não quer calar Teremos Alex Barros no grid Para a temporada toda O ano que vem Realmente Eu não sei Está mais para não Que para sim Eu não posso te dizer Com exatidão Porque depende De algumas tomadas Decisões Nesses próximos dias E aí eu vou poder Anunciar com certeza Mas eu não consigo Realmente Estar desse jeito Nem eu sei Nem eu sei Está bom Está aí Aqui para o portal High Speed Direto do Autódromo de Interlagos Com o fera Mestre Alexandre Barros Valeu pessoal Estou com o Pedro Sampaio Acabou agora A segunda bateria Da oitava etapa Do Superbike Brasil Aqui no Autódromo de Interlagos Pedrão Como é que foi Essa corrida inusitada Acho que tudo Que tinha que acontecer Aconteceu nessa corrida Bem vindo mais uma vez Os microfones Aqui do portal High Speed Muito obrigado Foi bem atípica Essa corrida Teve bandeira vermelha Depois teve corrida no seco Declarado que deu na chuva Largada de boxe Cancela tudo Do início Então Bem atípica Mas No final consegui Uma segunda colocação Então Foi uma corrida De sobrevivência Mantive meu ritmo Mantive a calma Tentei acompanhar o barco Mas ele começou Com um ritmo bem bom Então mantive Tentei manter ele na visão Para caso ele errar Se eu conseguir Encostar Mas ele fez uma corrida Perfeita Então não foi possível Mas Bem contente Que o segundo da colocação Fechando o ano Com um ótimo resultado E só agradecer Cara a gente conversou No começo do ano E a mudança No seu estilo de pilotagem A sua evolução Como piloto Seu estilo de pilotagem Ela é notória Você mudou bastante Você está com o estilo De pilotagem Bastante agressivo E isso daí Você diria Que se dá Por quê? Principalmente A minha equipe A gente foi fazendo Um trabalho muito grande Para Trabalhar os erros E evoluir Cada etapa Cada treino A gente tenta evoluir Um pouco E no final do ano Já vai começar a notar Todo esse trabalho Que a gente vem fazendo Também Meu companheiro de equipe O Air Granada Ele me ensina Muita coisa Ele me ajuda muito Então A minha evolução Também Eu tenho que agradecer Muito a ele A equipe Honda Racing A todo mundo Que me apoiou Esse ano Também Acho que todo mundo Faz parte desse resultado Que está vindo Cada vez mais perto E se Deus quiser Ano que vem Vamos estar brigando Pelo título Muito bom Parabéns E agora para a gente Encerrar Já tem alguma coisa Para declarar Para a gente Aqui com relação A 2019 Ou ainda é segredo A princípio É Vamos ficar aguardando Aí Não quis revelar Está aí Pessoal Pessoal De volta aqui Agora com o Lucas Torres Acabou de chegar Na terceira colocação Nessa que foi A última etapa Do Superbike Brasil Aqui no autódromo De Interlagos Em 2018 Luquinha Fechando o ano Com o Chave de Ouro Começou o ano Naquela incógnita De repente Você está na equipe De ninguém Mais ninguém menos Do que o Alex Barros Um cara que você já conhece Há bastante tempo Aliás Todos os brasileiros Fãs de Moto Velocidade Conhecem o Alex Barros E agora você está Na equipe do Alex Barros De novo Fechou com o Chave de Ouro Com esse terceiro lugar? Sim É Bom Estou muito satisfeito Com a posição É Sabemos Do potencial de todos Foi muito bacana a corrida A prisão de tempo Nos pegou de surpresa Conseguimos agir Com sabedoria Principalmente além do Alex Com muita experiência Sobre me informar Que queria sair É A todos os meus patrocinadores A toda a minha equipe Pelo trabalho Pelo duro trabalho De pneu chuva Pneu seco Pneu chuva Pneu seco É Uma loucura total E estou muito feliz Muito feliz Por encerrar o campeonato Em terceiro É Na segunda corrida E ano que vem Vamos aí Fazer de tudo Para poder disputar Qual que seja a posição Era isso daí A minha próxima pergunta Era essa Você já tinha perspectiva Para o ano que vem Então Você permanece na equipe Do Barros Para o ano que vem? Permaneço sim Assinamos um contrato Graças a Deus De dois anos e meio E estou muito contente Vou me dedicar bastante Para poder Estar fazendo o meu melhor E dando o meu melhor Na pista Seu estilo de pilotagem Eu já te falei Quando a gente fez As entrevistas Naqueles programas de rádio Que eu fazia Pela Rádio Giga Eu sempre achei O seu estilo de pilotagem Bastante agressivo E agora Com a S1000RR Você continua Com esse estilo agressivo Mas você Parece que está Segurando um pouquinho A onda Você está tentando Ainda entender o equipamento Você está entendendo O equipamento Ou eu estou errado Em falar isso? Isso mesmo Estou pegando A prática agora Com uma moto Que é totalmente diferente Da que eu andava Que era uma 600 cilindradas Agora estou com a BMW S1000RR É 2018 É bem diferente Do que eu estava acostumado É uma moto muito melhor Muito superior De equipamento E estou me adaptando ainda Estou em fase de adaptação Tanto de traçado Quanto de moto E... Bom, estou muito contente Por poder ver minha evolução E quanto eu estou me dedicando E espero ano que vem Me dedicar muito mais Boa, é isso daí Está aqui Lucas Torres Para o Portal High Speed Mais uma vez Aqui do Autódromo de Interlagos Na oitava etapa Do Superbike Brasil A última de esse ano Em 2018 Estou aqui com o Eric Granado Eric Que corrida foi essa? Que negócio atípico foi esse? Tipo Se fosse um enredo de filme Ninguém teria imaginado Para fazer Escrever o que aconteceu aqui Mais uma vez Bem-vindo ao microfone Da... Desculpa Espera aí que eu corto Mais uma vez Bem-vindo aqui Aos microfones Do Portal High Speed Bom, obrigado aí Pela oportunidade Infelizmente Hoje foi um domingo Bem difícil para a gente A primeira bateria Estava com uma boa vantagem Aí entrou um safety car E me atrapalhou Aí a distância que eu tinha Que eu tinha ganho Voltou a ser zero E aí na hora que relargou Eu já estava com os pneus Bem gastos E infelizmente É algo que a gente sofre Desde o começo do ano Quando o pneu começa a gastar A gente tem um Um ponto aí De eletrônica que falta Controle de tração nosso Não trabalhar bem Com os pneus Bem gastos E também falta um pouquinho De potência para a gente Então são pontos Que a gente tentou sanar Durante o ano Com a ciclística Que a moto tem Que é muito boa Mas eu tentei de tudo Estava brigando com a moto E infelizmente Perdi aí por 39 milésimas Na primeira bateria E depois da segunda Foi a mesma história Eu tinha aberto Uma vantagem boa Mais uma vez A prova foi interrompida E depois da relargada Infelizmente Eu não consegui nem Fazer a volta de apresentação Minha moto quebrou Então foi um domingo aí Bem triste Estou bastante chateado É ruim terminar um ano De tantas vitórias Recordes Voltas rápidas Poles Dessa maneira Sem poder subir Em um lugar mais alto Mas eu fico com o positivo Que foi o campeonato E o bicampeonato Na verdade E agradeço muito a Honda Pela oportunidade Agora é a hora Da gente trabalhar bastante Para evoluir essa moto Para o ano que vem E chegar o mais preparado Possible para a primeira etapa Então já temos aí Uma indicativa De que em 2019 Você continua pilotando Pela Honda Aqui no Brasil Sim Dá uma resumida Para a gente O que foram esses dias de teste E o que você entendeu Desse equipamento elétrico Olha eu fiquei bem surpreso Positivamente Eu pensei que ia ser bem pior Mas a moto é uma moto De corrida mesmo Não é uma moto de rua elétrica E eles fizeram um trabalho Muito bom Com a Enérgica Que é a marca da moto A Dorna Está investindo muito Nesse projeto E acho que É muito profissional Os pilotos que estão lá São muito competentes Muito rápidos Tem cara da MotoGP Cara da Moto2 Superbike Mundial de Endurance Enfim Pilotos muito experientes Que estão lá para agregar Sete de Bernal está lá Sim sim Vice campeão mundial Da MotoGP Então acho que Estar lá no meio Desses caras Dessas férias Para mim é um grande privilégio E ter começado bem também Foi muito positivo É óbvio que tem muitos pontos Para melhorar ainda Autonomia O peso da moto É muito alto Mas já estou muito contente Foi um ótimo início E agora Vou descansar um pouco Pegar umas férias Recuperar aí as energias Para chegar mais preparado Ainda ano que vem Nos dois campeonatos Boa Vai recarregar Suas próprias baterias agora Para estar em 2019 Daquele jeito Com certeza Isso aí O Eric Granada Aqui com a gente Para o Portal High Speed Direto dos boxes da Honda Aqui em Interlagos Valeu pessoal Valeu Isso aí pessoal Ronaldo Arriga Aqui direto do Autódromo De Interlagos A gente vai encerrar Essa matéria Sobre o que foi Essa oitava etapa A oitava e última etapa Do Superbike Brasil Aqui no Templo da Velocidade Baulista Aqui ao Autódromo De Interlagos Está garoando Meio chuva Meio garoa Aí de repente Seca tudo Essa segunda bateria Da oitava etapa Da Superbike Pro Foi uma incógnita total Foi uma corrida De enredo de filme Talvez Os escritores aí As pessoas que escrevem Para filme Não conseguiriam Imaginar O que aconteceu Nessa corrida Choveu Parou Aí volta Para boxe Troca pneu Seca tudo de novo Aí troca pneu de novo Aí libera Vai para a volta De apresentação Teve acidente Aí piloto Vai de volta Para a pista Quebra corrente Volta para boxe Larga Piloto cai logo Logo na primeira curva Uma coisa de louco Vocês viram tudo isso Aqui pelo portal High Speed Agradeço bastante A audiência de vocês Ronaldo Arrigue Aqui direto do Autódromo de Interlagos No Templo da Velocidade Paulista Para todo mundo Que curte moto velocidade Pilote sempre equipado Acelera galera Muita disputa Duas vitórias De Alexandre Barros Aí um acidente Meio forte Ali com Danilo News E tivemos um probleminha Aí na moto Do Eric Granado Também Como vocês puderam ver Guilherme Sato Fazendo as imagens E Ronaldo Arrigue Nas entrevistas Foi muito legal E tem aí Três Papos de Paddock Com alguns pilotos De nome Lá do Moto Velocidade Que vocês vão ver A partir aqui Da próxima temporada Do Papo de Paddock Vamos dar mais uma paradinha Nosso último intervalo E voltamos Com as 500 milhas 2018 Vamos aí We're coming around With flowers And we're through Your blue eyes They blew me away And I was called Your typhoon Now you are My number one If no others Can compare Sprint Race Você quer correr em uma categoria nacional Com equipe única, carros iguais Todos os últimos modelos Câmbio sequencial, motor V6 Venha andar na Sprint Race Entre em contato pelo site E fale com o Thiago Marques Na Sprint Race Entre em contato pelo site De volta aqui No nosso Raio X Garage Sempre lembrando, curta, compartilhe Comente todos os nossos vídeos Acesse o nosso site E saiba sempre as notícias em alta velocidade Lá no portal Raio Speed E vamos agora Ver como é que foi as 500 milhas de kart 2018 Comigo e com Nosso querido Matheus Furlan Vamos aí Fala galera do portal Raio Speed Brasil Estamos aqui em Cotia Cartódromo da Ganja Viana Para acompanhar mais uma edição Das 500 milhas de kart Serão 65 equipes Disputando o troféu Com certeza Emoções e ultrapassagens Não faltarão O que a gente espera E que não haja briga Literalmente como aconteceu Na edição do ano passado Se liga aí Você confere a partir de agora Os melhores momentos E os personagens dessa disputa Legal demais A expectativa A pilha já é a 22ª edição Barrichello é o maior vencedor 10 vezes Canan 9 Christian 6 E está valendo Bandeira quadriculada verde Amarela está valendo No autódromo No cartódromo da Granja Viana Em Cotia Grande São Paulo Agora já com um pequeno problema A galera vai se esparramando Muita, muita gente reunida 65 karts ao todo 300 inscritos A gente já vê problema Com um dos karts No cartódromo da Granja Viana A prova está começando É a primeira de 700 voltas A maratona As 500 milhas de kart No 22º ano Está apenas começando Aqui no Esporte TV2 Você também pode acompanhar Repito Enfatizando Reforçando o convite No Globosport.com também São 12 horas de prova Categoria light Foguetório para brindar Saudar a galera Aliás, ingressos entre É difícil mesmo isso aí Se você não vê o tanque Então Olha lá Vambora Vambora Você viu Falando ali Esse diálogo rola muito na pista Vai Do que foi ali Vai Provavelmente o cara Do lado ali Deve ter dado uma trancada No 73 Ele fez assim Cara, desculpa Eu não vi Ele fez sinal Ah, beleza Acabou Porque o que vai acontecer Os três vão ficar juntinhos Provavelmente o 73 Está esperando esses dois Para embutirem Vocês são PHD e Mímica É lá Está vendo O 73 Está esperando para o 72 O 71 Fazer o trenzinho de três Porque provavelmente também Não estou Estou vendo todos os dados Mas provavelmente o 73 Ou teve algum problema Já ficou meio para trás Então assim Perde ali 20, 30 segundos Mas fica ali junto E aí vai Aí forma a corrida Do melhor colocado Que agora é o 72 E o 71 Estão separados Com meio segundo O Kiko Porto Está no 73 Está aí na frente Na frente desses dois Aí O Kiko Vai jogar pelo time Vai fazer aquele trabalho No futebol De volante É aquele que você não vê Mas é o cara que está jogando Bastante Está esperando Olhou Vai posicionar Passou Agora ele empurra Agora ele empurra os dois Agora ele empurra os dois E os dois consomem menos combustível Então o que acontece Ele estava muito à frente Aí começava já a dar um toque nele Ou Olha aqui Equipe avisando Equipe avisando O que ele fez Ele deixou eles fazerem a ultrapassagem Foi para a parte de trás Ele já já Ele empurra Vou entrar Você viu Às vezes até isso É que infelizmente Talvez tenha Se ele entrar mesmo Não tenha coincidido com as paradas Porque teria sido perfeito Se ele tivesse combustível agora Para empurrar Não sei não Rodrigo Pode ser só isso Porque tem algumas nuvens Rodeando aqui O cartódromo E está começando a escurecer Ainda são 10 para 5 Não é para escurecer agora Vai entrar mesmo Levantou o sinal Depois a gente faz a conta Se for aqueles quatro lá Que ele mostrou mesmo É mostrou Então a CV Infelizmente não deu Para ele ficar Empurrando eles Porque não é nem culpa do Bilô Aquilo lá Galera Estamos aqui com o Márcio Estratum GP É isso? Eu posso falar assim O nome da equipe? Fala para a gente Márcio Como é que está Esse trabalho de vocês Estamos com os karts na pista Não está fácil Conta para a gente um pouco Desse começo de prova É A gente está aí com Três horas de prova Três horas e pouco A gente já fez as paradas Obrigatórias São de 15 minutos E a gente teve algumas quebras Na pista Mas o fator de 12 horas É longo Então a gente está lá atrás agora Mas oito horas ainda pode melhorar Muita coisa E a equipe é boa A gente está com uma equipe boa Só para quem não sabe Eles foram selecionados Da seletiva grande prêmio Então todo mundo é campeão Todo mundo pilota muito Antes da gente deixar você voltar para o boxe Fala para a gente dessa iniciativa E de trabalhar com todo mundo Que é vencedor É Acho que o grande fator É a gente que veio do kart indoor Totalmente De um fator de kart amador Como a gente fala E está aqui correndo com os profissionais Correndo Batendo roda com eles E é um aprendizado Além de tudo É um baita aprendizado Que a gente tem E vamos aí Vamos aproveitar A gente volta aí Fala galera Eu estou aqui com o meu amigo Paulinho Negro Né Paulinho Faz tempo que a gente não se via Faz tempo E só assim Para a gente se ver Aqui na Quinta das Milhas Acho que a gente está se vendo Uma vez por ano Nos últimos cinco Perto do Natal E aí Como é que foi andar Puta equipe Que vocês montaram A gente deu para ver Três kartos na pista Um só Com as celebridades Você O Marcos Todo mundo Como é que está isso Cara É uma grande diversão Mas quando você fecha a viseira O negócio fica sério Todo ano a gente vem Com uma equipe Bem legal Agradecer o Jonas O No Pelo cuidado especial Com o nosso kart Os nossos patrocinadores A Hero E também sem falar Dos pilotos Nós temos três kartos Somos dois Na equipe principal E um na Light E a gente tem o apoio De uns pilotos profissionais A gente tem Os artistas A gente não fica muito longe Deles não Mas no final de tudo É uma grande brincadeira É um grande evento Onde você encontra gente Que você só se vê Uma vez ao ano Mas é um barato É um barato E é um prazer estar aqui Uma honra Você que é um apaixonado Por velocidade Morando nos Estados Unidos Lá a gente vê Que as coisas É um pouco mais fácil Você já chegou A ir lá Dar uma brincada Dar uma olhada No que tem por lá Eu comprei um shifter lá Vou começar Ano que vem agora Vou pegar pesado No ano que vem Quando eu chegar aqui Está melhor bem preparado Porque aqui A gente Piloto de uma vez ao ano Chega aqui Dá umas 100 voltas Os braços já está Tudo já moído Os pilotos profissionais Dão 3 vezes 100 voltas E os caras estão bem Então Só dá uma melhorada Mas é um barato Valeu meu velho Boa sorte daqui Para o final da prova Que ainda temos Mais algumas horas E estamos aí Valeu meu velhinho Valeu Paulinho Negro Aqui no portal High Speed Galera Estou aqui com o Diego Da equipe Shell Cara Estava falando com você Em off Como é que está O trabalho da equipe Como é que está O trabalho do kart De vocês Nesse começo E essa possibilidade De chuva O que passa pela cabeça Então A gente A gente não teve Um começo de prova Muito bom No toque O kart zero Teve que Trocar Umas coisas Que entortou Mas a gente Já fez a parada De 15 E a gente está No ritmo bem forte Aí eu acho Que no final Se der tudo certo Dá para brigar Pelo título É uma corrida Muito longa São muitos nomes Mas o que eu posso Falar para você O que você pode Me falar Qual que é O ponto chave Na sua opinião Para conseguir Uma melhor colocação Se você fosse analisar A partir de agora Porque tem muita gente Andando forte Mas as estratégias São diferentes É então Esse ano A estratégia Não está mudando muito Mas claro que Uma sequência De saída de bola Nas paradas de seis Fazer os seis minutos Certinho Mas eu acho que É o volta-volta Manter um ritmo bom E acertar as paradas Não errar as paradas E eu acho que Na hora da corrida Achar um bom vácuo Para fazer voltas rápidas E no final Conseguir a vitória Maravilha Sucesso para vocês Na pista E nesse final de corrida Obrigado Eles vêm aí Sempre liderando Se mantendo E está aí Para você que está chegando agora Ou para ficar mais por dentro Das 500 Está aí para vocês na tela Olha só Enzo Prando Do 120 agora Da McCon Racing E temos aí O Thiago Ribeiro Da número 10 Da Medina Motorsport 1 Número 72 João Cunha Da equipe Barrichello Nutriex 2 Na terceira colocação Na quarta Americanet Car Racing KTF 1 Com Enzo Portoleto Eduardo Violante Vem na quinta Colocação Número 81 Igor Car Racing 2 Na sexta Shell Fittipaldi 2 Aí o Christian Fittipaldi Que está acho que De novo na pista Porque Ele já está vindo Esse é um dos Dos pilotos Que vai disputar o título Nessa última etapa Na semana que vem Assim como a Stockard A Stocklight Também tem pontuação Dobrada Na última etapa É lembrando aí Meus A Stockler vai estar Na próxima semana No dia No A próxima agora E temos uma batida Ah 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 E olha a filha indiana Olha a filha indiana Vindo aí São as emoções Da 500 Milhas De kart Aqui da Granja Viana Aqui você está aprendendo Um pouco mais aí Do trabalho da equipe Dos pilotos Dos mecânicos Tudo Progometrado Tudo que tem que ser Medidamente Calculado Tem que ser calculado Certinho Pra não levar erro Pra equipe Pra não levar erro Pro piloto É uma corrida cheia de estratégia Luta por posições É bem provável Que começa a aumentar Na sequência 23 15 Tá pedindo pra empurrar Olha lá Pedindo pra empurrar Do outro lado Era pra empurrar Vamos lá Vai lá Olha lá Pusí do outro lado Vem do outro lado O que foi Será que foi Será que é Não dá Não dá Tô aqui Tô empurrando Vai pro outro lado Não tô empurrando Aí Aí Agora sim Olha lá Tem o ponto exato Né meu Deve ser algum problema Ele tá ajudando A levar pros boxes Então Mas assim O diálogo deles É meio É incrível Porque Ele tá preocupado Com a pista Que logicamente Olha lá Tá preocupado E tá levando E não é que foi Pro box mesmo Olha só Conseguiram Sensacional Meu Opa Se ele viesse por Ah Pane seca Foi pane seca Ele falou Encosta aqui do lado Que você Consegue me levar Nenhum ponto Se fosse eu Eu já mandava Amarrar uma corda É aquilo Ele sabe O que estão fazendo E o piloto Empurra o kart mesmo Empurra meu Aqui com o Roberto Merri Acabou de sair do kart O que que tá acontecendo Roberto Parece que o pessoal Vai ter um trabalho Com o kart ali agora Temos um problema Com o kart Que as curvas de esquerda Não giram Não viram Está perdendo Muito tempo Temos que Solucionar O problema E provar Para lá No próximo Mais coisas Mas agora Não está virando Até a curva esquerda Quantas paradas De 15 minutos Já foram feitas? 2 Se não Então Boa sorte Para vocês E um grande Concerto de kart Muito graças Pessoal Estou aqui com o Rafa Suzuki Rafa Muito trabalho Chuva chegando O que fazer agora Como é que está O desempenho da equipe? Bom Agora Fica um pouco De loteria Então obviamente Tem que aproveitar A chuva Que os karts Na pista Estão virando Um tempo mais lento Para poder fazer As trocas mais longas Obrigatórias Mas estamos na briga Ainda bem que os 3 karts Mais um pouquinho A gente vai chegar Na metade da corrida Então É importante Ter os 3 karts Ali na jogada Porque se um Dá dor de cabeça Tem outro Só para a gente terminar Pneu de chuva Com esse chuvisqueiro É o suficiente Ou ainda vai continuar Vai continuar com o slick Não Vai continuar Desculpa Vai mudar para o pneu de chuva Já molhou o suficiente A gente faz o cálculo Pelo tempo de volta Que seria com o pneu de chuva Então com certeza Nessa condição Vai botar o pneu de chuva Agora vamos ver Se vai secar Se não vai O asfalto está muito quente Então qualquer paradinha Na chuva Seca rápido Valeu Rafa Seu jogo que valeu A gente volta aí no Respeed Com o Kleber Barcelos Com a equipe Carteiros Kleber Acabou de sair o Instinct Momento tenso Equipe discutindo Vai ou não vai Fala para a gente Como é que está o trabalho Da equipe até agora Cara assim A gente Nos treinos na semana A gente mandou muito bem A gente sempre foi o mais rápido Na semana toda Na tomada de tempo A gente errou Na libra Do pneu E não veio Não subiu Que o tempo está oscilando muito Esse final de semana Aí a gente Foi para a pista Largamos em Vigésimo nono Trigésimo nono E quinquagésimo Agora Na primeira perna A gente estava com um motor Que era bom E ficou ruim Do dia para a noite E aí a gente Trocou o motor No segundo Instinct O Alexandre Silva Entrou Fez o Instinct maravilhoso E agora Ele entrou E eu saí No próximo E consegui fazer Na maioria das voltas O melhor tempo da corrida Todas as voltas A gente era P1, P2 O pessoal está T1, T2 No tempo E o pessoal está avisando Ali cada tempo Que a gente passa No box Aqui eles avisam Então eu sempre Fiquei feliz Que era sempre T1, T2 Recuperamos bastante Mas o tempo O tempo está bem Indeciso A gente já usou As duas paradas De 15 minutos E tem que rezar Para não chover Se chover Se não chover A nossa estratégia Está perfeita Se chover A gente vai ter que Contar com mais Alguma coisa Para poder ganhar Mas no geral A gente está bem Está bem Porque todas as equipes Vão ter os contratempos Nós já tivemos os nossos Esperamos não ter mais Mas no real Ali a gente está legal E a gente segue Acompanhando a disputa Aí no portal High Speed Valeu É aquilo que eu falo Eu tenho Graças a Deus Desde 91 Como loutor Mais de 27 anos Aí na carreira Mas graças a Deus Sempre aprendendo Sempre aprendendo E nas 500 milhas A gente aprende muita coisa Porque É uma competição Completamente diferente De todas as outras Do Basteira Tem que tomar cuidado Nessa curva Ano passado O jump ali Realmente saia As quatro Rodas do chão Agora eu Aprendei como Mini jump Agora vamos dizer Que é um mini jump Sem emoção Sem emoção nada Do jeito que os filhos Têm dificuldade ali Não dá para dizer Que é sem emoção É com emoção Ou sem emoção Felipe tira Nossa emoção Aqui do jump Ô Felipe E aí que daqui a pouco Deve entrar na pista Eu imagino que Deve ser o instinto final Da equipe dele Deve estar dando Uma última descansada Antes de E você que está em casa Acompanhando Pelo globesport.com Mande a hashtag Para a gente Manda aí Hashtag Cart 500 Hashtag Cart 500 500 numeral Vai lá Manda o seu recado Aqui para a gente ler Filhas de cart Da grande aviana E a gente acabou De ver na reta O Gaitano Fazendo o sinal Para os boxes Vamos ver Se tem o replay Para ver O sinal que ele fez Parecia um Negativo Para a equipe Será? O que pode ser? Você viu que ele estava Se ajeitando muito No kart É, pode ser que ele esteja Um pouco cansado Ou queira fazer a troca É Porque assim Logicamente Ele já fez uma corrida Hoje em cedo Ele foi campeão Dessa corrida Hoje em cedo E está aqui Olha a largada Ali Esta foi a largada Bandeira Quadriculada Verde e amarelo Está ali a largada Olha só O Pega Na saída Olha aquele no meio Tem que se pular Oba Pulou Era o Roberto Merri E o Nelsinho Piquet Olha só Como foi A largada E teve gente Que foi Para o paredão De pneus Quer ver? Olha lá Direto Paredão de pneus Não teve como Quem fez a melhor volta Da prova É o Yurig Carvalho E o 10 Novamente Para a gente Na tela Aí vão eles Aí Pertinho Foi buscar Foi buscar Imagem Para vocês Está aí Esse é o Número 10 É o carro Número 10 Que vem Olha Em vários momentos Da corrida Se colocando Aí a frente Em destaque É o Juliano Rauch Vem liderando E o Na segunda posição É o Olingale E o O segundo colocado É o primeiro Da categoria Light Impressionante É nós temos aí A primeira colocação A categoria Master Aí né Nós temos A Light Na segunda E a categoria B Na terceira Colocação Então você vê Como está disputado Você vê que Não importa A categoria Categoria 500 Na primeira Light Na segunda Que é 500 Light E na terceira Colocação Categoria B Que volta A este ano Saiu até Faísca E o Rauch Chegou a dar um toquinho Na traseira Do adversário Que vem à frente Galera Estamos aqui Com o Felipe Giafone Daqui a pouco Vai para a pista Felipe Tempo mudando Sol, chuva O que esperar agora Pneu slick ou pneu de chuva? É eu ainda estou com o caminhão Na minha cabeça Acabei de chegar E já me colocaram Nessa Fagial 73 agora Então não sei A gente está fazendo A parada de 15 Aproveitando agora Vai trocar o motor Que estava com problema E agora Esperar um pouco Como tem 15 minutos De repente Nem vale a pena Pôr o pneu de chuva E aí A equipe está trabalhando Muito forte Você chegou agora Como é que você vê Toda essa festa Aqui na Grandiveira Ah, é bacana Eu fiquei fora Esses últimos dois dias Que eu estava Na truck em Curitiba E chegar vendo Tudo montado Assim, legal Tem uma turma Ótima aí Trabalhando E muito bacana Ver que está Rolando tudo certinho Boa sorte E sucesso na pista Valeu, obrigado Um abraço para vocês Galera, estamos aqui Com o Enzo Bortoleto Equipe Americanet Enzo Fala para a gente Como é que está Esse trabalho Esse tempo que não firma Chove, abre Faz sol Como é que está O trabalho do time aqui Está bem bacana A gente estava aí Tem dois cards Muito bem posicionados Acredito que dê Para disputar A vitória Um dos cards Teve um problema Agora A gente está fazendo As paradas de 15 Para ver se consegue Solucionar Dentro dessas paradas O problema E agora é lutar E é bem bacana E é bem bacana Você tem aí Pilotos de Fórmula 1 Pilotos estrangeiros É bem diversificado Tem o pessoal Que vem do indoor Para disputar Aqui Que consegue a vaga Então acho que dá Para você ver bem Essa mescla E que na pista No final das contas Todo mundo disputa junto Ali Fica uma coisa super bacana Boa sorte Nessa segunda metade de prova E que deu tudo certo Com os cards agora Valeu, obrigado Valeu Fala galera Eu estou aqui com o Bruno Da F-Cart Bruno, sexto lugar Até o momento Disputando aí O que falar Dessas 500 milhas Que estão vendo Que é muita dificuldade Aqui no meio Cara, é um evento absurdo É completamente fora do padrão E se eu falasse Você não acredita A gente montou Um time às pressas A gente entrou Só para brincar A gente não entrou Com o intuito Nenhum de disputa A gente entrou Com o intuito Único de diversão Todos os pilotos Estão entrando na pista A orientação é Divirtam-se E está dando certo As coisas estão dando Muito certo Estamos conseguindo andar bem Essa coisa de chove Para, chove Para, está beneficiando Principalmente o pessoal Do Rental Tem mais seis horas Pela frente Tomara que continue Dando tudo certo Vocês estão com um kart Hoje aqui? Apenas um kart Hoje, só para brincadeira E quantos pilotos Tem nesse aqui? Dez Dez para dividir Doze horas Dá uma horinha em dez Para cada um Só que a gente Só pode fazer Nove, oito paradas Oficiais A gente vai ter que fazer Uma parada a mais Para os dez Poder brincar E ainda assim A gente está andando Muito bem Está dando tudo Muito certo Muito legal Bem, parabéns Para vocês conseguirem Montar esse time De última hora E boa sorte Até o final da prova Tomara Torcemos muito por isso Parabéns pelo programa Valeu Bruno da F-Kart Aqui no portal É o Raul Outro monitor Mas aí já parte De internet Estamos aí na 500 milhas De kart Grande aviana Um show Nas pistas Ali sinalizando Tem um kart Número Olha aí Vem para a box Número dez Vem para a box Agora ele se iguala O Raul Agora ele vai fazer Deve fazer Ou a quarta parada Mais curta Vai ser a de seis Ou a vai ser a de quinze Se for a de quinze Seria a segunda parada Grande daqui E aí Ele sai na vantagem Não sai não? Porque mesmo que o outro Tenha parada de seis Ele vai fazendo Uma de quinze Agora o outro Vai ter uma de quinze Então ele tem Uma vantagem Da diferença Porque a próxima dele Vai ser seis Para completar Mais quinze minutos Ele perderia Mais ou menos Umas quinze voltas Então daí Ele realmente Cairia bem Então acho que Talvez aí Vai ser seis Tudo depende Tudo depende Do que está passando Agora No momento Dos box Da equipe Que nós tivemos aqui Também o caso De costas Dando costas Para a pista Olha Isso aí E foi ali Ele acabou Tocando O kart E o kart Derrubou o piloto E olha É o pior Que pode acontecer Você ser atropelado De fora do kart Eu diria que os dois Tanto o kart Como bateu Não sei quem foi Eu também Não tivemos Essa informação Você vê que tinha Eu estava na pista Nesse momento Tinha bandeira amarela O pessoal Infelizmente Não respeita Também tem uma bandeira amarela Ali que não dá para ver Mas logo antes Tem uma outra E a inexperiência Também do piloto Porque essa hora Ele tem que estar para trás Do pneu ali Olha lá Tunga Ter uma falta de sorte De nada Porque ali naquele azul É difícil Se a gente ficar vendo É justamente onde eles vão agora Não vai lá no azul Muito grande Mas aqui também A gente sabe que não é fácil E aquela coisa E na chuva Tem mais acidente para narrar Tem que ficar mais desperto E não é uma peça Que você troca A garganta Vamos trocar essa peça A água está nova de novo Você sabe que no kart Realmente No kart Todos esses kart Eles já trocaram várias coisas Nosso kart mesmo Trocou freio Já mexeu no acelerador Você vê Teve gente falando Que trocou motor Então A máquina não dá para trocar Agora A máquina ser humano Nem tanto Mas vamos levando Isso é bacana É quando a gente consegue Passar um pouco de emoção Para quem está assistindo Para quem está do outro lado Você que está do outro lado Está sentindo a emoção Está sentindo como se estivesse Pilotando um kart Olha aí a bandeira amarela Olha a bandeira amarela Nessa curva Que já apelidamos Essa daí É a nossa venda Já foi mais um para ali Mais um cliente Ali ó Mais um Cliente ali Na venda Essa curva É campeã Se eu tivesse uma empresa Colocaria uma placa De publicidade ali Eu vou falar para o Felipe Põe ali Que vai aparecer bastante Opa Ali é um ponto estratégico Porque realmente É como o Felipe falou Eu como amador Até fico feliz Quando eu ouço Do um Felipe Já foi Essa aí é a freada Mais chatinha Porque é a que eu mais respeito Quer dizer Ali O pessoal da equipe Fala Pô França Você está perdendo ali Um décimo Não tem problema Eu prefiro Respeito Aquela curva E não Não bato ali Se aqui agora Que é um mini jump Vocês já estão respeitando Imagina quando vocês saiam Com as quatro rodas Ali no ar E sabe o que no mini jump Quando pulava Mesmo que era o pior Se você fosse muito devagar E você tirasse o pé De uma maneira Que daí a traseira Subia Subia E a frente apontava Era pior ainda Então assim Meio que assim Para ser mais seguro Você tinha que fazer acelerando Galera Eu estou aqui com Cristian Fittipaldi Só esse sobrenome Já é uma lenda E eu estou convivendo muito Com o teu pai Esse ano na Fórmula V Que ele está E agora você Aposentou Ou não aposentou Do Inça Não Eu tenho mais uma corrida Corrida de Daytona 24 horas O ano que vem Vai ser minha última corrida Estou feliz Triste Mas o mais importante de tudo Aliviado De bem comigo mesmo E aí Como é que é capitanear A equipe Shell Fittipaldi Aqui Com tantos pilotos Aqui E você Que é o grande nome Hoje Lá de fora Vindo comandar tudo Estamos tentando O nosso melhor É óbvio que Essa prova Apesar de ser uma brincadeira Ela é muito competitiva Ela é muito difícil Mas agora Temos um kart Do terceiro O outro kart Já fez as duas paradas longas Acho que A hora que reciclar tudo Ele também deve estar Entre os três Quatro primeiros Então Temos o zero E o um Que estão indo bem O dois A gente teve alguns problemas Com ele Ele mais ou menos Está fora da corrida Mas Tem muita corrida pela frente Acabamos de passar Da metade da prova Então muita coisa Pode acontecer ainda Tá certo Parabéns Por mais essa empreitada Aqui no Brasil E nós não queremos Você aposentado Queremos ver você Acelerando Bastante ainda Valeu Christian Obrigado Christian Fittipaldi Aqui no portal High Speed Galera Eu estou aqui com Gustavo Ariel Nosso piloto High Speed E hoje piloto Grande Prêmio Também Está na equipe Do Grande Prêmio Como é que está Essa equipe Está bem estruturado A gente está com dois cards Fiz uma perna ótima No momento aqui Passando vários Piloto profissionais Como Renan Guerra Bortoleto Roberto Merri Que andou de Fórmula 1 Então foi uma perna sensacional E é isso aí Vamos para cima Nas próximas pernas E é isso aí Está muito bacana É Temos aí mais seis horas De prova Muita coisa pode acontecer Mas eu vi que a equipe Está bem Vocês não estão Na categoria principal Estão na categoria Na B E estão ali Brigando pelo um pod É isso? É A gente está na B Tem muitos cards na B Pessoal em Dorzeiro Tem uns 20 cards na B Então Os em Dorzeiro Estão todos aqui também Dando pau nos profissionais Isso que é o mais legal Está certo Gustavo Ariel Aqui no portal High Speed Galera Estamos aqui com o Pedro Piquet Pedro Opa Está vendo Aqui é tudo ao vivo Não tem problema não 500 milhas de card Pedro Fala para a gente aí Dessa disputa Como é que está a equipe Como é que está o trabalho de vocês Lógico Chove, para Chove, para Como é que anda aí? Então A gente começou com 4 cards A classificação não foi muito boa Porque a gente tem os problemas Nos motores Mas Na largada No coisa coisa A gente estava vindo bem Em alguns cards No 30 E o 33 Estava com o motor muito ruim E agora A gente está só disputando Só com o kart Então Os outros 3 Estão meio que Ajudando E o 30 É que está brigando Está entre os 10 Não agora Mas acho que Se juntar tudo Está entre os 10 E é isso Tem que tentar levar Até o final Sem nenhuma Nenhuma batida Porque a gente já fez As paradas longas Então Eu até arranquei Uma roda dele Um tempo atrás Eu bati num cara Arranquei a roda Mas deu tempo de arrumar E Vamos Tomara que dê tudo certo Me fala aí Como é que é disputar Essas 500 milhas Ao lado de tantos Grandes pilotos E também da galera Que vivencia o kart Diariamente O kart indoor Que vive disso daqui Como é que é essa disputa 500 milhas é única Ah Muito legal Porque Como muitos Muitos de nós A gente mora fora Não vê mais os amigos Do kart Então esse evento aqui Se revê todo mundo Que você Trabalhou tanto tempo junto Então É muito legal E junta todo mundo E É sempre uma Grande festa Obrigado Pedro Daqui a pouco Não sei se você vai voltar Para a pista Deixar você voltar com a equipe Pedro Piquet Aqui no Portal High Speed Brasil É legal Agora Já estamos encaminhando Para o final Com a AM com o Race E o Zumprano em primeiro Barrichello No 3X Com o John Cunha em segundo E a América Net Com o José Ricardo Em terceiro Faltando duas voltas O Barrichello Largou em vigésimo Terceiro Isso É muito legal A recuperação Que eles tiveram E a América Net Largou em trigésimo Primeiro E está em terceiro Faltando duas voltas Para acabar As 500 milhas Enzo Prando Um garoto De 19 anos de idade Participante da equipe De André Nicastro Octa campeão brasileiro Um cara O André Nicastro Foi espetacular No treino ontem Ele mesmo disse A Fernando Vidotto Fez a pole Na primeira parte do treino Depois acabou Botando um erro Acabou largando em quinto Mas já terminou a primeira rodada A primeira volta Já na primeira colocação Ficou cinco horas no kart Entregou para o garoto Faltando uma volta E disse aí Enzo Prando Brilha meu garoto Brilha O André Nicastro Todo mundo achava Que o André Fosse terminar a prova Ele resolveu fazer Uma estratégia diferente E deu para o garoto Terminar a prova Aguentou a chuva Parou na hora certíssima Teve sorte também Porque na chuva mais forte Esse kart 120 Estava parado Estava na troca de pneus Estava na troca de pilotos Estava na troca Mais longa Enzo Prando Kart de número 120 Ele vem para ganhar Aos 19 anos de idade As 500 milhas Da Granja Viana Uma das provas A prova de endurance Mais tradicional Do kartismo brasileiro Enzo Prando O garoto vem Lá na parte final Do traçado do cartódromo O Enzo Kart de número 120 Vem guiando Vem tranquilinho Vem acompanhado Enzo Prando Ele vem Para reta Enzo Prando Vem Para vencer As 500 milhas Da Granja Viana Kart de número 120 É o grande vencedor Pandeirada da tirolesa Enzo Prando O garoto de 19 anos Vibro Enzo Faz a festa da galera E depois de 12 horas Um garoto de 19 anos Coloca para trás Vitor Mena Cristian Fittipaldi Rubens Barrichello Muitos pilotos consagrados Tiago Camilo A galera vai toque Parabéns Parabéns Ao kart número 120 Parabéns A equipe De Enzo Prando Parabéns André N. Castro Octa campeão brasileiro Alexandre Grotti Jorge Garcia Marciano de Oliveira Pedro de Oliveira Rafael Prada Guilherme Votorini Marcelo Furtado Os campeões Das 500 milhas 2018 Resultado espetacular Sensacional Exo Prando Guiou uma barbaridade Muito prazer Exo Prando Nasce uma estrela No automobilismo brasileiro É realmente Está de parabéns Uma prova de 12 horas Fizeram tudo certo Toda a equipe Está de parabéns Todos os mecânicos Todo o staff Que trabalhou Para esse kart Realmente agora É uma sensação Fantástica O André também Nunca tinha ganho Essa prova Deve estar muito contente Eles vão comemorar Bastante Todos de parabéns Na categoria B O vencedor Kart de número 888 Daniel Soares Daniel da equipe G-Drive Kart de número 888 Do Gustavo Iacamando Romano Rosinov Do João Renato E do Renato Lopes E do Daniel Soares Kart de número 888 Na categoria B Termina na primeira colocação Primeiro da Light Kart de número 11 O kart de Frederico Carparo Foi ele quem fechou Para a equipe CPK Meteoro O Frederico Com o kart 11 Junto com o Dante Fibro Bruno Santos Rafael Felizola Celso Batista O Eder Santos Marcos Cipriano O Otto Rezende Diego Mesa E o Roberto Pasqualini Uma curiosidade A gente está vendo a classificação Ele rapidinho Só para te mostrar a classificação Das equipes O carro É da Ancon Do Enzo Prando Do André Que terminou Na primeira colocação Kart de número 120 Kart Um dos karts Da equipe do Rubinho O kart de número 71 Que foi guiado Que foi guiado pelo Felipe Jaffone Terminado pelo João Cunha A categoria B O kart da G-Drive O kart 888 O kart da Light Líder foi o 011 O Meteoro 1 Na oitava colocação Com oito voltas atrás Do líder De Enzo Prando O que eu ia te chamar Atenção Foi exatamente isso O Barrequeiro Mesmo não terminando a corrida Tendo parado Por falta de combustível Ele tinha um número de voltas Suficiente Que garantiu para ele O sexto lugar O que é um resultado Altamente louvável Já que ele botou Dois de seus karts Entre os seis primeiros É Em sexto A equipe Barrichello Em quinto A equipe Pequê A equipe do Pedro Pequê A gente está vendo Foi ele quem terminou De Macacão Preto Muito bem Parabéns aí A febrinha colocada A febrinha Também vindo muito bem Nas categorias de base É E o Nelsinho até correu Junto com eles Mas teve que pegar um voo Para a Inglaterra Não conseguiu nem Alguém vai ter que Levar o troféu para ele Vai começar a temporada Da Fórmula E O Nelsinho também Lutava junto Com o Lucas de Graça Felipe Massa Todo mundo No Brasil Já tem dois campeões Mundiais de Fórmula E O próprio Nelsinho Pequê O Lucas de Graça Quarta posição Para a equipe Da Inglaterra Que a gente vê aí O que é que a Teixeira Finalizando O karting É quarta posição E a gente Para colocando Pode, hein, pessoal Isso é bom de Tetris, Gui Porque olha Tá difícil, né É uma multidão Eu tô com dor dos fotógrafos Que vão ter que fazer caber Todo mundo aí Até o Felipe Jafone Ele tá tentando organizar Todo mundo Ver se não cai O backdrop ali atrás Fica a dica aí Para ano que vem Dobrar esse pódio aí Na terceira colocação A equipe Americanete Do José Ricardo Oliveira Na segunda colocação O kart número 71 Também na equipe De Romes Barrichello Mas capitaneada Por Felipe Jafone E o primeiro colocado O kart número 120 Que foi Finalizado pelo Nuzuprano Mas tem ali à frente O André N. Castro Octa campeão brasileiro Foi ele quem ficou A maior parte do tempo À frente do kart Número 120 A galera tem que ficar Até fora do pódio Não tem jeito Não dá Isso é tradição também Todo mundo junto Isso aí Virou tradição Até porque tem duas equipes As equipes Do Rubinho São duas equipes Do Rubinho Mas aquela não pode Então aí dá uma facilitada também Põe todo mundo junto E aí tirar foto Porque senão O pessoal vai ficar Sem tirar foto no final O Felipe Jafone vai lá de novo Chamar mais gente Pra foto Talvez Tá organizando tudo ali O Felipe Jafone Eu acho que esse pódio É mais difícil organizar Do que a prova Ah deve ser mesmo Tem que buscar um pelo braço Buscar outro Além Além de tudo isso De gente Ainda tem que caber os troféus Porque obviamente São os objetos aí E a bonecagem Olha o Caio Colé ali Infernizando O Ezo Bortoleto ali O Ezo esse que tá aqui Acocorado Que ainda agora Foi projetado pra frente É pra dele O Caio Colé Costuma-se com esse nome Tem um futuro brilhante Pela frente Falei que tava faltando gente Olha Tava faltando Que espanto Pegar reforço aí Olha aí Rafael Suzuki Rubinho Barrichello Beto Cavaleiro Olha aí Olha a bonecagem Muito bem Então vamos para a entrega Dos troféus Agora vai Agora sim Quase uma da manhã Na meia-noite Cinquenta e sete Pelo horário de verão Os troféus para a sexta colocação Mas aí tem mais foto O importante é sair na foto Então todo mundo querendo sair na foto Porque tava faltando gente exatamente da equipe De quem tá organizando Da equipe do Felipe Giafone Aí não pode Olha o Diego Nunes ali também A frente A cocorro da frente do Felipe Giafone Olha tem representantes de todas as categorias do automobilismo brasileiro Podem participar pilotos de pelo menos 13 anos De três anos em diante Conforme lembrou o Gastão aqui ao longo da nossa transmissão Por você te vendo aí É muito legal de ver isso Depois de muitas emoções, punições e ultrapassagens A vigésima segunda edição das 500 milhas de kart Já está deixando saudade A próxima edição em 2019 Já chega com uma promessa Muito mais emoção e determinação De um público emocionado E de um grupo de pilotos Que cada vez mais se renova De Cotia Matheus Furlan para o Portal High Speed Brasil Muito legal Falamos com o Pedrinho Piquet Falamos com o Márcio Simão Também lá da THR Eu fiz a entrevista lá com o Christian Vittipaldi Grande amigo Também fiz entrevista com o Paulinho lá Paulinho Negro Que estava andando pela equipe Rio Mandou um abraço lá para o Marcos Breda Que estava lá também Mas foi muito legal Muito entrevista Eu espero que todos tenham curtido Eu só tenho a agradecer lá A organização, a imprensa Todo mundo lá da Granja Viana Muito legal E Felipe Valeu também a entrevista Você que estava chegando ali De helicóptero Já para desembarcar E entrar no kart Parou Deu uma palavrinha para a gente Muito legal E parabéns pelo vice-campeonato Lá na Copa Truck Galera Galera Esse foi o final do programa Mas vamos agradecer aqui As empresas que apoiam o Portal High Speed Agora agradecer os nossos apoiadores Aqui para vocês Começando pela Escola de Pilotagem Interlagos Você quer se tornar um campeão? Entre em contato com o Antônio Próxima aula dia 14 de junho Agradecer também a Peer Dog Você que precisa de rações especiais Passeio com cachorro Hospedagem Entre em contato na Peer Dog Agradecer também a High Speed Roast Você que precisa hospedar Precisa desenvolver site Acessoria de imprensa Acessoria de redes sociais Entre em contato na High Speed Roast Agradecer também a CSN Informática e Eventos Você que vai fazer evento Ou você que é dono de autoescola Precisa de alguém para instalar o seu simulador Ou você vai fazer evento Precisa de alguém para cuidar das redes de tecnologia Entre em contato na CSN Agradecer também o Sebo Empório das Letras Interlagos Vocês gostam de livros, vinis Ou produtos do Mercado Geek Vai lá fazer uma visita lá para o Léo Tacone Agradecer também a Arte 1 Adesivos Você que precisa fazer adesivo Precisa adesivar o teu carro Envelopar Ou precisa fazer camiseta Entre em contato lá na Arte 1 Agradecer também a Bresser Bordados Ou Bordados Bresser 24 horas Você que precisa fazer um bordado rápido Entre em contato com o Luiz Na Bordados Bresser Agradecer agora As equipes E também campeonatos de kart rental Primeira mão agradecer a Torgs Racing Torgs que tem 3 campeonatos Um dia de semana E os outros dois no final de semana Você quer participar Entre em contato com o Barba Ou com o Hi-Fi Aid E participe Muito legal E se falar que viu aqui no portal 50% de desconto na inscrição Então vai lá Agradecer também a THR Kart Também tem várias categorias Strong Ouro, prata, bronze Entre em contato lá com o Márcio Simão Agradecer também a Confraria do Kart Com o Frarique também tem 3 categorias A G1, G2 e G3 Entre em contato lá com o Hélio Bassi E faça sua inscrição Agradecer também a RKC Também outra categoria de kart rental Aí aparecendo Entre em contato Ela faz aqui sempre aqui no Cartódromo de Interlagos Teremos a próxima agora no mês de junho Entre em contato lá Tanto com o Fábio PL Ou com o Fábio Cunha Agradecer também o nosso diretor de imagem O Guilherme Sato Você que precisa filmar ou fotografar o seu evento Entre em contato com o Guilherme Sato Agradecer também os sites Em primeira mão A revista Sport Motors O site Templo dos Esportes E lógico O portal High Speed Sempre atualizado com as últimas notícias Do automobilismo, motociclismo E do mercado das montadoras E você também curta Todas as nossas fanpages Se inscreva lá no Youtube Se inscreva no Top Bus Que é o novo canal nosso lá Se inscreva em tudo Quanto mais você inscrever Mais prêmios você vai poder ganhar aqui Temos vários prêmios aí guardados Aí a partir da próxima semana Vamos estar distribuindo Já na próxima Quem tiver inscrito Vai no Alucinados na semana que vem Vai estar sorteando o RKC Vocês tem até terça-feira Às 10 da manhã Para se inscrever Em todos os nossos canais Que vai estar participando Quanto mais canais Mais Facebook Tudo vocês curtirem Se inscreverem Mais chances de ganhar Esses foram os nossos apoiadores Você quer ser um apoiador aqui nosso Entre em contato Mandamos uma proposta Temos espaço também para colaboradores Você quer vir inscrever no site Editar Compartilhar Ajuda a gente a fazer toda a divulgação Entre em contato Que precisamos de compartilhadores também Então galera Esses são os nossos apoiadores Quem quiser Venha fazer parte aqui da nossa família E agradecer também Nossos parceiros Tanto a Rádio Giga lá Com o Alex Conchal E também o Moto IGP Que está fazendo aqui várias matérias Lá no Raio X Garage Com o Ronaldo Arrigue aí Agradecer a todo mundo E lembrar também Do nosso querido Paulo Peté Que é o nosso cinegrafista Que está dando uma mão Enquanto ele nos abandona Para ir lá Para o velho continente Então vamos voltar Para ir para o estúdio Tchau, tchau galera Essas são as empresas Que apoiam o Portal High Speed Finalizando aqui Esse final de semana Temos bastante coisa Além da Stock Car Que vai ser o nosso evento principal aqui E devemos ter também Fórmula E Esse final de semana Primeira etapa Muita coisa Então acompanha aqui No nosso Portal High Speed Sempre lembrando Curta, compartilhe, comente Acesse o nosso site Conheça sempre Primeira mão As notícias em alta velocidade Do automobilismo Aqui no Portal High Speed Sou Pedro Rodrigo Para o Portal High Speed Para a High Speed TV Até amanhã No Alucinados por Velocidade Música 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 Com motor de arranque Em velocidade sônica Sigo mais potente Até que uma mão Atômica Queimando asfalto De borracha Quente Velocidade Tá no coração Da gente Música Música Velocidade Tá no coração Da gente Música Velocidade Tá no coração Música 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 Música